Oração por mais profundidade no relacionamento com Deus. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, uma alegria me reencontrar contigo para orarmos hoje por uma das razões pelas quais esse canal e essas orações existem e acontecem. Para que a gente possa mergulhar na presença do Senhor e juntos conseguirmos, alcançarmos, atingirmos muito maior profundidade no nosso relacionamento com Deus. A oração é vital para isso. Não há vida cristã nem relação com Deus que se sustente sem um relacionamento de oração, de intimidade com o Pai. Vamos mergulhar na presença do Senhor através da oração. Vamos orar por mais profundidade, por mais intimidade, por mais ousadia, por mais intensidade nessa relação que é essencial para a nossa existência. Convido você a refletir ainda na passagem bíblica do livro de Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ó Deus, nós entramos na Tua presença buscando mais profundidade no nosso relacionamento contigo. Nós precisamos, nós dependemos, nós necessitamos, nós queremos, nós almejamos, Pai, ainda que a nossa carne nos atrapalhe, as nossas rotinas, o nosso esfriamento, ainda que a apostasia dos últimos tempos, ainda que os escândalos, a falta de fé, a incredulidade, a pseudo-falta de respostas, ainda, Senhor, que a tristeza, a aparência, o engano, as decepções, ainda, Senhor, que as lutas, as provas queiram nos afastar de Ti, mas nós estamos aqui para resistir, Senhor, essa apatia, essa inércia, essa letargia, essa mesmice, e clamar por mais profundidade no nosso relacionamento contigo, por mais intensidade, por mais condição de acessar a Tua presença, por mais realidade, Pai, por mais, por mais força, queremos, ó Deus, mergulhar na Tua presença, queremos Te conhecer melhor, queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ver a Tua face, queremos sentir, Deus, a comunicação acontecendo e fluindo, queremos falar e ouvir, sermos instruídos por Ti, Deus, queremos aprender da Tua boca, queremos Te ver face a face, queremos Te tocar, queremos, Senhor, que da Tua orla saia virtude sobre nós e nos cure de todo pecado, doença, enfermidade, queremos que o Senhor molde o nosso caráter, que o Senhor alinhe nossos pensamentos aos Teus, nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir, uma língua erudita para o Seu tempo, dizermos uma palavra boa que está cansado, um coração segundo um Teu, um coração de adorador, um espírito excelente, um espírito de servo, um caráter moldado ao Teu, que o Senhor frutifique o Teu fruto em nós, que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes, nunca falte olhos sobre a nossa cabeça, que o Senhor nos dê, Senhor, virtudes, sabedoria, dons, talentos, para edificação do Teu corpo, da Tua igreja, que entendamos e atendamos o nosso chamado, que sejamos, Senhor, participantes da Tua obra na terra, que possamos passar no teste dessa existência breve e curta, para aquilo que é eterno, para aquilo que vamos inaugurar no reino que jamais terá fim, a partir da nossa passagem dessa vida, a partir, Senhor, do arrebatamento da igreja, a inauguração dos novos céus, da nova terra, Senhor, aquilo que é o teste para o que é o definitivo, nós oramos a Deus por uma profundidade maior, por uma compreensão maior, pelo alto nível, para sairmos das coisas de meninos, de crianças espirituais, para sairmos das inconstâncias, dos dilemas, da nossa humanidade pequena, da nossa mediocridade, das nossas guerras com coisas que são vãs, daquilo, Senhor Jesus, que não convém gastar tempo, pão, moeda, mas que o nosso coração esteja naquilo que realmente interessa, Pai, nós precisamos de mais profundidade na relação contigo, nós precisamos, ó Deus, entrar pelo vivo, novo e santo caminho que o Senhor nos consagrou, pela Sua carne, pelo véu que foi rasgado, e Deus, nós queremos nos chegar diante de Ti, com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo, Senhor, nossa vida, nossa mente, nosso consciente, inconsciente, purificado de toda a maldade, Senhor, e o nosso ser, totalmente lavado, pela Tua Palavra, coberto pelo Teu sangue, queremos entrar no Teu santuário, Senhor, para Te adorar, para Te bem dizer, para Te glorificar, para Te expressar nossa gratidão, adoração, para cumprir o Teu propósito, para viver para Ti, Deus, nós precisamos disso, então nós oramos com todo esse povo, essa parcela da Tua igreja, esses irmãos e irmãs de oração, que estão aqui conosco, perseverando diariamente, Senhor, para que possamos crescer na profundidade do nosso relacionamento contigo, crescer, Senhor, na profundidade de sentir a Tua presença, de desfrutar dela, de sermos exortados, curados, instruídos, moldados por ela, e de vivermos para cumprir o Teu propósito para a nossa vida, Senhor, nós queremos mergulhar dia a dia na Tua presença, queremos que as nossas casas, nossos familiares, nossos amigos, nossas igrejas, nossos ministérios, sejam assim também, então, Deus, nós oramos nesse tempo aqui, por mais profundidade na relação contigo, abençoe o Teu povo com esse privilégio, Senhor, mais do que todas as outras coisas, em Teu nome nós oramos, amém, Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho, clique nele também, para sempre ser avisado, quando enviarmos novas orações, não esqueça também de clicar no joinha, para deixar o seu like nesse vídeo. Hebreus capítulo 10 Porque tendo a lei à sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, Eis a que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, então disse, Eis a que venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus ensinamentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados, e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém à lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da Graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foram participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Salmo 7 Senhor meu Deus, ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade. E em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As Suas entranhas são verdadeiras maldades. A Sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a Sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por Seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de Suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Exultem eternamente porquanto Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundaluás da Tua benevolência como de um escudo. Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o Seu prazer está na lei do Senhor. E na Sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o Seu fruto no Seu tempo. As Suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 6 Salmo 6 por Tua benignidade, porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz exclamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu Santo Monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Salmo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos Teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das Tuas mãos. Tudo puseste debaixo de Seus pés, todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra! Salmo 4 ouve-me quando eu clamo que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o Seu ungido dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungio meu Rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu Filho. eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olhe para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. oração por mais profundidade no relacionamento com Deus. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, uma alegria me reencontrar contigo para orarmos hoje por uma das razões pelas quais esse canal e essas orações existem e acontecem. para que a gente possa mergulhar na presença do Senhor e juntos conseguirmos alcançarmos atingirmos muito maior profundidade no nosso relacionamento com Deus. A oração é vital para isso. Não há vida cristã nem relação com Deus que se sustente sem um relacionamento de oração, de intimidade com o Pai. Vamos mergulhar na presença do Senhor através da oração. Vamos orar por mais profundidade, por mais intimidade, por mais ousadia, por mais intensidade nessa relação que é essencial para a nossa existência. Convido você a refletir ainda na passagem bíblica do livro de Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ó Deus, nós entramos na Tua presença buscando mais profundidade no nosso relacionamento contigo. Nós precisamos, nós dependemos, nós necessitamos, nós queremos, nós almejamos, Pai, ainda que a nossa carne nos atrapalhe, as nossas rotinas, o nosso esfriamento, ainda que a apostasia dos últimos tempos, ainda que os escândalos, a falta de fé, a incredulidade, a pseudo-falta de respostas, ainda, Senhor, que a tristeza, a aparência, o engano, as decepções, ainda, Senhor, que as lutas, as provas queiram nos afastar de Ti, mas nós estamos aqui para resistir, Senhor, essa apatia, essa inércia, essa letargia, essa mesmice, e clamar por mais profundidade no nosso relacionamento contigo, por mais intensidade, por mais condição de acessar a Tua presença, por mais realidade, Pai, por mais força, queremos, ó Deus, mergulhar na Tua presença, queremos Te conhecer melhor, queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ver a Tua face, queremos sentir, Deus, a comunicação acontecendo e fluindo, queremos falar e ouvir, sermos instruídos por Ti, Deus, queremos aprender da Tua boca, queremos Te ver face a face, queremos Te tocar, queremos, Senhor, que da Tua orla saia virtude sobre nós e nos cure de todo pecado, doença, enfermidade, queremos que o Senhor molde o nosso caráter, que o Senhor alinhe nossos pensamentos aos Teus, nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir, uma língua erudita para seu tempo, dizemos uma palavra boa que está cansado, um coração segundo um Teu, um coração de adorador, um espírito excelente, um espírito de servo, um caráter moldado ao Teu, que o Senhor frutifique o Teu fruto em nós, que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes, nunca falte olhos sobre a nossa cabeça, que o Senhor nos dê, Senhor, virtudes, sabedoria, dons, talentos, para a edificação do Teu corpo, da Tua igreja, que entendamos e atendamos o nosso chamado, que sejamos, Senhor, participantes da Tua obra na terra, que possamos passar no teste dessa existência breve e curta para aquilo que é eterno, para aquilo que vamos inaugurar no reino que jamais terá fim, a partir da nossa passagem dessa vida, a partir, Senhor, do arrebatamento da igreja, a inauguração do novo céus, da nova terra, será aquilo que é o teste para o que é o definitivo, nós oramos a Deus por uma profundidade maior, por uma compreensão maior, pelo alto nível, para saímos das coisas de meninos, de crianças espirituais, para saímos das inconstâncias, dos dilemas, da nossa humanidade pequena, da nossa mediocridade, das nossas guerras com coisas que são vãs, daquilo, Senhor Jesus, que não convém gastar tempo, pão, moeda, mas que o nosso coração esteja naquilo que realmente interessa, Pai, nós precisamos de mais profundidade na relação contigo, nós precisamos, ó Deus, entrar pelo vivo, novo e santo caminho que o Senhor nos consagrou, pela sua carne, pelo véu que foi rasgado, e Deus, nós queremos nos chegar diante de Ti com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso consciente, o inconsciente purificado de toda a maldade, Senhor, e o nosso ser totalmente lavado pela Tua Palavra, coberto pelo Teu sangue, queremos entrar no Teu santuário, Senhor, para Te adorar, para Te bem dizer, para Te glorificar, para Te expressar nossa gratidão, adoração, para cumprir o Teu propósito, para viver para Ti, Deus, nós precisamos disso, então nós oramos com todo esse povo, essa parcela da Tua igreja, esses irmãos e irmãs de oração, que estão aqui conosco perseverando diariamente, Senhor, para que possamos crescer na profundidade do nosso relacionamento contigo, crescer, Senhor, na profundidade de sentir a Tua presença, de desfrutar dela, de sermos exortados, curados, instruídos, moldados por ela, e de vivermos para cumprir o Teu propósito para a nossa vida, Senhor, nós queremos mergulhar dia a dia na Tua presença, queremos que as nossas casas, nossos familiares, nossos amigos, nossas igrejas, nossos ministérios, sejam assim também, então, Deus, nós oramos nesse tempo aqui, por mais profundidade na relação contigo, abençoa o Teu povo com esse privilégio, Senhor, mais do que todas as outras coisas, em Teu nome, nós oramos, amém, Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Hebreus capítulo 10 Porque tendo a lei à sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse Eis a que venho. No princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz Sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei, então disse Eis a que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica porque depois de haver dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus ensinamentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará ao seu povo horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo lembrai-vos porém dos dias passados em que depois de ser desiluminados suportastes grande combate de aflições em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte foram participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Salmo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal a aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça-se o justo pois tu ó justo Deus provas os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tem armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 5 dá ouvidos às minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente por quanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circundaluás da tua benevolência como de um escudo Salmo 1 Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não não assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá salmo 6 salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz exclamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua bênção salmo oito ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra salmo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o senhor separou para si aquele que é piedoso o senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes habitar em segurança salmo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita no céu se rirá o senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu meu rei sobre o meu santo monte de sião proclamarei o decreto o senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás como uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servi ao senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam salmo 9 eu te louvarei senhor com todo meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo porque os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentaste no tribunal julgando justamente repreendeste as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó ímpio acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao senhor que habita em Sião anunciai entre os povos os seus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos aflitos tem misericórdia de mim senhor olha para minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te senhor não prevaleça o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens oração por mais profundidade no relacionamento com Deus meu irmão e minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte uma alegria me reencontrar contigo para orarmos hoje por uma das razões pelas quais esse canal e essas orações existem e acontecem para que a gente possa mergulhar na presença do senhor e juntos conseguimos alcançarmos atingirmos muito maior profundidade no nosso relacionamento com Deus a oração é vital para isso não há vida cristã nem relação com Deus que se sustente sem um relacionamento de oração de intimidade com o pai vamos mergulhar na presença do senhor através da oração vamos orar por mais profundidade por mais intimidade por mais ousadia por mais intensidade nessa relação que é essencial para nossa existência convido você a refletir ainda na passagem bíblica do livro de Hebreus capítulo 10 dos versos 19 ao 22 tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus ó Deus nós entramos na tua presença buscando mais profundidade no nosso relacionamento contigo nós precisamos nós dependemos nós necessitamos nós queremos nós almejamos pai ainda que a nossa carne nos atrapalhe as nossas rotinas o nosso esfriamento ainda que a apostasia dos últimos tempos ainda que os escândalos a falta de fé a incredulidade a pseudo falta de respostas ainda senhor que a tristeza a aparência o engano as decepções ainda senhor que as lutas as provas queiram nos afastar de ti mas nós estamos aqui para resistir senhor essa apatia essa inércia essa letargia essa mesmice e clamar por mais profundidade no nosso relacionamento contigo por mais intensidade por mais mais condição de acessar a tua presença por mais realidade pai por mais por mais força queremos ó Deus mergulhar na tua presença queremos te conhecer melhor queremos ó Deus ouvir a tua voz ver a tua face queremos sentir Deus a comunicação acontecendo e fluindo queremos falar e ouvir sermos instruídos por ti Deus queremos aprender da tua boca queremos te ver face a face queremos te tocar queremos senhor que da tua orla saia virtude sobre nós e nos cure de todo pecado doença enfermidade queremos que o senhor molde o nosso caráter que o senhor alinhe nossos pensamentos aos teus nos dê olhos de ver ouvidos de ouvir uma língua erudita para seu tempo dizemos uma palavra boa que está cansado um coração segundo um teu um coração de adorador um espírito excelente um espírito de servo um caráter moldado ao teu que o senhor frutifique o teu fruto em nós que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes nunca falte olhos sobre a nossa cabeça que o senhor nos dê virtudes sabedoria dons talentos para edificação do teu corpo da tua igreja que entendamos e atendamos o nosso chamado que sejamos senhor participantes da tua obra na terra que possamos passar no teste dessa existência breve e curta para aquilo que é eterno para aquilo que vamos inaugurar no reino que jamais terá fim a partir da nossa passagem dessa vida a partir do arrebatamento da igreja a inauguração do novo céus da nova terra senhor aquilo que é o teste para o que é o definitivo nós oramos a Deus por uma profundidade maior por uma compreensão maior pelo alto nível para sairmos das coisas de meninos de crianças espirituais para sairmos das inconstâncias dos dilemas da nossa humanidade pequena da nossa mediocridade das nossas guerras com coisas que são vans daquilo senhor que não convém gastar tempo pão moeda mas que o nosso coração esteja naquilo que realmente interessa pai nós precisamos de mais profundidade na relação contigo nós precisamos ó Deus entrar pelo vivo novo e santo caminho que o senhor nos consagrou pela sua carne pelo véu que foi rasgado e Deus nós queremos nos chegar diante de ti com o verdadeiro coração com inteira certeza de fé tendo o senhor nossa vida nossa mente nosso consciente inconsciente purificado de toda maldade senhor e o nosso ser totalmente lavado pela tua palavra coberto pelo teu sangue queremos entrar no teu santuário senhor para te adorar para te bem dizer para te glorificar para te expressar nossa gratidão adoração para cumprir o teu propósito para viver para ti Deus nós precisamos disso então nós oramos com todo esse esse povo essa parcela da tua igreja esses irmãos e irmãs de oração que estão aqui conosco perseverando diariamente senhor para que possamos crescer na profundidade do nosso relacionamento contigo crescer senhor na profundidade de sentir a tua presença de desfrutar dela de sermos exortados curados instruídos moldados por ela e de vivermos para cumprir o teu propósito para nossa vida senhor nós queremos mergulhar dia a dia na tua presença queremos que as nossas casas nossos familiares nossos amigos nossas igrejas nossos ministérios sejam assim também então Deus nós oramos nesse tempo aqui por mais profundidade na relação contigo abençoe o teu povo com esse privilégio senhor mais do que todas as outras coisas em teu nome nós oramos amém senhor se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Hebreus capítulo 10 porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam de outra maneira teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado nesses sacrifícios porém cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados por isso entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram então disse eis aqui venho no princípio do livro está escrito de mim para fazer ó Deus a tua vontade como acima diz sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei então disse eis aqui venho para fazer ó Deus a tua vontade tira tira o primeiro para estabelecer o segundo na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados e também o Espírito Santo nulo testifica porque depois de haver dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus ensinamentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ora onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrenda coisa a cair nas mãos do Deus vivo lembrai-vos porém dos dias passados em que depois de ser desiluminados suportastes grande combate de aflições em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte foram participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadecestes das minhas das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Salmo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal a aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça-se o justo pois tu ó justo Deus provas os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tem armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 5 dá ouvidos às minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circundaluás da tua benevolência como de um escudo Salmo 1 bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá Salmo 6 Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco sara-me Senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra a minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua bênção Salmo 8 ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra Salmo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória e infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança salmo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita no céu se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás como uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam salmo 9 eu te louvarei Senhor com todo meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo porque os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentaste no tribunal julgando justamente repreendeste as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó ímpio acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o Senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu Senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao Senhor que habita em Sião anunciai entre os povos os seus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos aflitos tem misericórdia de mim Senhor olha para minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso o seu pé o Senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te Senhor não prevaleça o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo Senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens oração por mais profundidade no relacionamento com Deus meu irmão e minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte uma alegria me reencontrar contigo para orarmos hoje por uma das razões pelas quais esse canal e essas orações existem e acontecem para que a gente possa mergulhar na presença do Senhor e juntos conseguimos alcançarmos atingirmos muito maior profundidade no nosso relacionamento com Deus a oração é vital para isso não há vida cristã nem relação com Deus que se sustente sem um relacionamento de oração de intimidade com o Pai vamos mergulhar na presença do Senhor através da oração vamos orar por mais profundidade por mais intimidade por mais ousadia por mais intensidade nessa relação que é essencial para nossa existência convido você a refletir ainda na passagem bíblica do livro de Hebreus capítulo 10 dos versos 19 ao 22 tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus ó Deus nós entramos na tua presença buscando mais profundidade no nosso relacionamento contigo nós precisamos nós dependemos nós necessitamos nós queremos nós almejamos Pai ainda que a nossa carne nos atrapalhe as nossas rotinas o nosso esfriamento ainda que a apostasia dos últimos tempos ainda que os escândalos a falta de fé a incredulidade a pseudo falta de respostas ainda Senhor que a tristeza a aparência o engano as decepções ainda Senhor que as lutas as provas queiram nos afastar de Ti mas nós estamos aqui para resistir Senhor essa apatia essa inércia essa letargia essa mesmice e clamar por mais profundidade no nosso relacionamento contigo por mais intensidade por mais condição de acessar a tua presença por mais realidade Pai por mais por mais força queremos ó Deus mergulhar na tua presença queremos te conhecer melhor queremos ó Deus ouvir a tua voz ver a tua face queremos sentir Deus a comunicação acontecendo e fluindo queremos falar e ouvir sermos instruídos por Ti Deus queremos aprender da tua boca queremos te ver face a face queremos te tocar queremos Senhor que da tua orla saia virtude sobre nós e nos cure de todo pecado doença enfermidade queremos que o Senhor molde o nosso caráter que o Senhor alinhe nossos pensamentos aos Teus nos dê olhos de ver ouvidos de ouvir uma língua erudita para seu tempo dizermos uma palavra boa que está cansado um coração segundo um Teu um coração de adorador um Espírito excelente um Espírito de servo um caráter moldado ao Teu que o Senhor frutifique o Teu fruto em nós que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes nunca falte olhos sobre a nossa cabeça que o Senhor nos dê Senhor virtudes sabedoria dons talentos para edificação do Teu corpo da Tua igreja que entendamos e atendamos o nosso chamado que sejamos Senhor participantes da Tua obra na terra que possamos passar no teste dessa existência breve e curta para aquilo que é eterno para aquilo que vamos inaugurar no reino que jamais terá fim a partir da nossa passagem dessa vida a partir do arrebatamento da igreja a inauguração do novo céus da nova terra Senhor aquilo que é o teste para o que é o definitivo nós oramos a Deus por uma profundidade maior por uma compreensão maior pelo alto nível para saímos das coisas de meninos de crianças espirituais para saímos das inconstâncias dos dilemas da nossa humanidade pequena da nossa mediocridade da nossas guerras com coisas que são vans daquilo Senhor Jesus que não convém gastar tempo pão moeda mas que o nosso coração esteja naquilo que realmente interessa pai nós precisamos de mais profundidade na relação contigo nós precisamos ó Deus entrar pelo vivo novo e santo caminho que o Senhor nos consagrou pela sua carne pelo véu que foi rasgado e Deus nós queremos nos chegar diante de ti com o verdadeiro coração com inteira certeza de fé tendo o Senhor nossa vida nossa mente nosso consciente inconsciente purificado de toda a maldade Senhor e o nosso ser totalmente lavado pela tua palavra coberto pelo teu sangue queremos entrar no teu santuário Senhor pra te adorar pra te bendizer pra te glorificar pra te expressar nossa gratidão adoração pra cumprir o teu propósito pra viver pra ti Deus nós precisamos disso então nós oramos com todo esse povo essa parcela da tua igreja esses irmãos e irmãs de oração que estão aqui conosco perseverando diariamente Senhor pra que possamos crescer na profundidade do nosso relacionamento contigo crescer Senhor na profundidade de sentir a tua presença de desfrutar dela e de sermos exortados curados instruídos moldados por ela e de vivermos pra cumprir o teu propósito pra nossa vida Senhor nós queremos mergulhar dia a dia na tua presença queremos que as nossas casas nossos familiares nossos amigos nossas igrejas nossos ministérios sejam assim também então Deus nós oramos nesse tempo aqui por mais profundidade na relação contigo abençoa o teu povo com esse privilégio Senhor mais do que todas as outras coisas em teu nome nós oramos amém Senhor Se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Hebreus capítulo 10 Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam de outra maneira teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado nesses sacrifícios porém cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados por isso entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram então disse eis aqui venho no princípio do livro está escrito de mim para fazer ó Deus a tua vontade como acima diz sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei então disse eis aqui venho para fazer ó Deus a tua vontade tira o primeiro para estabelecer o segundo na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados e também o Espírito Santo nulo testifica porque depois de haver dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus ensinamentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ora onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrendo a coisa é cair nas mãos do Deus vivo lembrai-vos porém dos dias passados em que depois de ser desiluminados suportastes grande combate de aflições em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte foram participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Salmo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal a aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça-se o justo pois tu ó justo Deus provas os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tem armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 5 dá ouvidos às minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circundá-loás da tua benevolência como de um escudo Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá Salmo 6 Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco sara-me Senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra a minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama mole o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua bênção salmo oito ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda terra salmo 4 ouve me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o senhor separou para si aquele que é piedoso o senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto poseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes habitar em segurança salmo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita no céu se rirá o senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu meu rei sobre o meu santo monte de cião proclamarei o decreto o senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás como uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servi ao senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem aventurados todos aqueles que nele confiam salmo nove eu te louvarei senhor com todo meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo porque os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentaste no tribunal julgando justamente repreendeste as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó ímpio acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao senhor que habita em sião anunciai entre os povos os seus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos aflitos tem misericórdia de mim senhor olha para minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te senhor não prevaleça o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens oração por mais profundidade no relacionamento com Deus meu irmão e minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte uma alegria me reencontrar contigo para orarmos hoje por uma das razões pelas quais esse canal e essas orações existem e acontecem para que a gente possa mergulhar na presença do senhor e juntos conseguirmos alcançarmos atingirmos muito maior profundidade no nosso relacionamento com Deus a oração é vital para isso não há vida cristã nem relação com Deus que se sustente sem um relacionamento de oração de intimidade com o pai vamos mergulhar na presença do senhor através da oração vamos orar por mais profundidade por mais intimidade por mais ousadia por mais intensidade nessa relação que é essencial para nossa existência convido você a refletir ainda na passagem bíblica do livro de Hebreus capítulo 10 dos versos 19 ao 22 tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus ó Deus nós entramos na tua presença buscando mais profundidade no nosso relacionamento contigo nós precisamos nós dependemos nós necessitamos nós queremos nós almejamos pai ainda que a nossa carne nos atrapalhe as nossas rotinas o nosso esfriamento ainda que a apostasia dos últimos tempos ainda que os escândalos a falta de fé a incredulidade a pseudo falta de respostas ainda senhor que a tristeza a aparência o engano as decepções ainda senhor que as lutas as provas queiram nos afastar de ti mas nós estamos aqui para resistir senhor essa apatia essa inércia essa letargia essa mesmice e clamar por mais profundidade no nosso relacionamento contigo por mais intensidade por mais condição de acessar a tua presença por mais realidade pai por mais por mais força queremos ó Deus mergulhar na tua presença queremos te conhecer melhor queremos ó Deus ouvir a tua voz ver a tua face queremos sentir Deus a comunicação acontecendo e fluindo queremos falar e ouvir sermos instruídos por ti Deus queremos aprender da tua boca queremos te ver face a face queremos te tocar queremos Senhor que da tua orla saia virtude sobre nós e nos cure de todo pecado doença enfermidade queremos que o Senhor molde o nosso caráter que o Senhor alinhe nossos pensamentos aos teus nos dê olhos de ver ouvidos de ouvir uma língua erudita para seu tempo dizemos uma palavra boa que está cansado um coração segundo um teu um coração de adorador um espírito excelente um espírito de servo um caráter moldado ao teu que o Senhor frutifique o teu fruto em nós que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes nunca falte olhos sobre a nossa cabeça que o Senhor nos dê virtudes sabedoria dons talentos para edificação do teu corpo da tua igreja que entendamos e atendamos o nosso chamado que sejamos Senhor participantes da tua obra na terra que possamos passar no teste dessa existência breve e curta para aquilo que é eterno para aquilo que vamos inaugurar no reino que jamais terá fim a partir da nossa passagem dessa vida a partir do arrebatamento da igreja a inauguração do novo céus da nova terra Senhor aquilo que é o teste para o que é o definitivo nós oramos a Deus por uma profundidade maior por uma compreensão maior pelo alto nível para saímos das coisas de meninos de crianças espirituais para saímos das inconstâncias dos dilemas da nossa humanidade pequena da nossa mediocridade da nossas guerras com coisas que são vans daquilo Senhor Jesus que não convém gastar tempo pão moeda mas que o nosso coração esteja naquilo que realmente interessa Pai nós precisamos de mais profundidade na relação contigo nós precisamos ó Deus entrar pelo vivo novo e santo caminho que o Senhor nos consagrou pela sua carne pelo véu que foi rasgado e Deus nós queremos nos chegar diante de Ti com o verdadeiro coração com inteira certeza de fé tendo o Senhor nossa vida nossa mente nosso consciente inconsciente purificado de toda maldade Senhor e o nosso ser totalmente lavado pela Tua Palavra coberto pelo Teu Sangue queremos entrar no Teu Santuário Senhor para Te adorar para Te bem dizer para Te glorificar para Te expressar nossa gratidão adoração para cumprir o Teu propósito para viver para Ti Deus nós precisamos disso então nós oramos com todo esse esse povo essa parcela da Tua Igreja esses irmãos e irmãs de oração que estão aqui conosco perseverando diariamente Senhor para que possamos crescer na profundidade do nosso relacionamento contigo crescer Senhor na profundidade de sentir a Tua presença de desfrutar dela de sermos exortados curados instruídos moldados por ela e de vivermos para cumprir o Teu propósito para nossa vida Senhor nós queremos mergulhar dia a dia na Tua presença queremos que as nossas casas nossos familiares nossos amigos nossas igrejas nossos ministérios sejam assim também então Deus nós oramos nesse tempo aqui por mais profundidade na relação contigo abençoa o Teu povo com esse privilégio Senhor mais do que todas as outras coisas em Teu nome nós oramos amém Senhor se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Hebreus capítulo 10 porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam de outra maneira teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado nesses sacrifícios porém cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados por isso entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram então disse eis aqui venho no princípio do livro está escrito de mim para fazer ó Deus a tua vontade como acima diz sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei então disse eis aqui venho para fazer ó Deus a tua vontade tira o primeiro para estabelecer o segundo na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados e também o Espírito Santo nulo testifica porque depois de haver dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus ensinamentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ora onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrendo a coisa é cair nas mãos do Deus vivo lembrai-vos porém dos dias passados em que depois de ser desiluminados suportastes grande combate de aflições em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte foram participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Salmo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal a aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça-se o justo pois tu ó justo Deus provas os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tem armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 5 dá ouvidos às minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circundaluás da tua benevolência como de um escudo Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá Salmo 6 Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco sara-me Senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra a minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama mole o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento salmo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua bênção salmo 8 ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares ó ó Senhor 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 nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra Salmo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança salmo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita no céu se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás como uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam salmo 9 eu te louvarei Senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó Altíssimo porque os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentaste no tribunal julgando justamente repreendeste as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó ímpio acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o Senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar Ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu Senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao Senhor que habita em Sião anunciai entre os povos os seus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos aflitos tem misericórdia de mim Senhor olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso o seu pé o Senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te Senhor não prevaleça o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo Senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens as notificadas por meros Obrigado.